Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos lá aproveitar o último grão de sol que eu tenho aqui no escritório, vamos falar sobre a Via Varejo, que não tem muita novidade no gráfico, vou adicionar um indicador para vocês, o OBS, para quem gosta de gráficos e futurologia, vou trazer o BTC, que também nada de novo no front, mas a possibilidade de vocês aí enxergarem ou pelo menos projetarem uma queda saudável no nível de preço das ações da Via Varejo, embora a tendência seja clara, limpa ali de alta, beleza? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre a Via Varejo no curtíssimo prazo. Pois bem, o vídeo de hoje da Via Varejo vai ser extremamente técnico, porque a gente não tem nenhuma grande notícia ou nenhum grande caos financeiro ainda, para a gente dar uma atualizada aí nos seus resultados, o seu release, então por enquanto técnico, gráfico, curtíssimo prazo para essa semana aqui que se inicia no dia 3 de agosto, primeira semana de agosto. Bom, BTC galera, nada de novidade, tá? A novidade no caso seria positiva na variação, então durante os últimos 5 dias, a gente teve uma variação negativa, ou seja, menos pessoas alugando a Via Varejo, em quase 10%, chegando aqui a um valor abaixo de 3% do float. Então a Via Varejo consegue ficar abaixo de 3% do BTC em relação ao free float. Lembrando, não temos sexta-feira aqui ainda computado, então segunda-feira é um dia interessante. Se você tem curiosidade sobre esse site aqui, o Trade Hunter, tá na descrição do vídeo, só pegar o link lá, Trade Hunter ou site BTC, eu coloquei na descrição, tá? Então a Via Varejo não está, ou melhor, está diminuindo, o peso tá ficando mais leve pra subir de novo, tá certo? Bom, vamos lá, se você comprou a Via Varejo um ano atrás, de agosto a agosto, você está rindo à toa, né? Está com 152% de ganho contra míseros aqui, 10% aproximadamente do S&P e 1% do IBOV. Então você fez uma belíssima, um belíssimo stock picking, tá? Bom, análise técnica que eu vou trazer pra vocês hoje, vou apresentar, se não apresentei ainda, o OBS, tem esse indicador aqui, eu vou tirar o volume financeiro, então geralmente vocês olham aí o volume financeiro aqui, pode ficar na tela se quiser também, não tem problema nenhum, eu só vou tirar aqui pra deixar mais limpo o gráfico, tá? E o OBS, OBS é basicamente um indicador que usa volume na sua fórmula matemática e tenta colocar ali o saldo ponderado de volume, esse ponderado tem uma gourmetização ali, ele fica somando e subtraindo ali os saldos de volumes positivos e negativos de todos os dias e isso gera pra gente um indicador em linha, tá? Não importando o valor do indicador, se é 2 mil, 5 mil, 100, 0, 50, não importa o valor, mas importa a tendência. Então a Vavarejo no OBS, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Em azul, deixa eu dar uma aumentada nele, o OBS aqui está em tendência de alta, como vocês estão vendo, certo? Vem crescendo, legal. O que eu quero analisar com o OBS aqui? O último grande ponto de inflexão, sempre tendo preço, tá? Pra me auxiliar, tá? O último grande ponto de inflexão foi aqui, ó. Deixa eu traçar pra vocês do celular aqui. Ops, volta aqui. Esse foi o último grande ponto de inflexão no indicador. Fez fundo, 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 fundo e aí, pau, explodiu. Esse ponto está aqui, ó. Então no preço foi caracterizado como fundo também, legal. E até um pouquinho antes aqui, chegou a explodir, tá? Saber que essa onda aqui viria mandar bala e começar uma nova tendência de alta. Pois bem, no indicador então, eu mando bala e traço aqui uma linha horizontal, como suporte, como se fosse suporte de preço, tá? E eu tenho a simples ideia visual, tá? Que se o indicador, por ventura, voltar a essa região aqui, ó. Onde fez topo e depois fundo, vai ser uma região, caso volte no futuro, vai ser uma região de suporte de preço. Vai refletir aqui no preço, suporte. Legal, então eu tenho por esse indicador ainda uma gordurinha pra cair de maneira saudável, fazer uma inflexão de saldo de volume, até que volte aqui uma região onde o volume é comprador, entre aspas, tá? Bacana, o que eu faço então pra não ter que ficar olhando isso todo dia? Eu venho aqui e coloco um alarme, tá? Coloco, adicionaram um alarme, cruzando abaixo. Aí deixa eu pegar o valor bonitinho aqui. Tá? Esse valor enorme. Dou um Ctrl C, Ctrl V aqui no valor. Pão, pão, adiciona. Vai fazer uma linha aqui, bacana. Agora eu tenho um alarme aqui no meu indicador OBS, tá? Show! Até aí, tudo bem. Tirando o indicador do protagonismo, vamos pro preço, tá? E preço, nada mudou em relação à semana passada. Ainda havia varejo, quando cai, cai 2,70. Retrai um pouquinho pra cima, cai 2,70 de novo. 2,27, 2,39. São essas quedas aqui que estão mandando bala no jogo. Tá? Estão ditando o jogo, certo? No curtíssimo prazo. E essas quedas de 2,00 e pouquinho, quem acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que é rotineira. Tá? É uma queda rotineira. Deixa eu tirar o indicador aqui. Uma queda rotineira. 2,34, 2,36, 2,39, 2,27, 2,70. Um pouquinho mais. E atualmente, ela chegou a cair um pouquinho mais. 3,85. O que pode remeter, tá? A esses outros pullbacks agora em vermelho. Tá? Então, se você tá um pouco mais negativo em relação à via varejo. Deixa eu pôr no mensal. Tá aqui, ó. É esse o gráfico que você tem que olhar. Se você espera um pullback maior da via varejo. Tá? Uma retração maior da via varejo. Você tem que olhar pra esses pullbacks aqui, ó. 5,21. Tá certo? 6,88. Mas se você tirar o gap aqui, 4,74. Tá? E aqui, o mais recente, 5,8. Tá? Então, trazendo esses caras todos a valor presente, a preço presente, retrairíamos aí pra 17,15. 17,60. E aqui? 17, algumas coisinhas, porque tá tudo em cima um do outro. Tá? Então, percebam que vai abrir um novo candle aqui no mês de agosto, porque fechamos o mês de julho nesse patamar. E eu creio que o primeiro suporte, então, esteja na casa aqui dos 18,26 até 17,49, 17,60 aqui, ó. Tá? Mas principalmente 18,24, 18,26. Tá? Esse é o primeiro suporte. Vamos lá pro gráfico semanal pra gente olhar de novo, né? Como tocou duas vezes já, próxima dessa região, deve lateralizar ali. E pra quem acredita em tendência, quanto mais tempo ela lateralizar do jeito que está fazendo, quanto mais tempo ela demorar pra subir de novo, tá? Ou não apresentar uma queda acentuada, como foi a queda na crise, tá? Mais as médias se aproximam do preço, tá? E mais eu vou ficar de olho no UBS, tá? Pra ver se ele chega no valor que eu defini no começo do vídeo, tá? Então eu tenho aqui, vamos dizer assim, rastreadores de tendência trabalhando pra mim, um alarme trabalhando pra mim, eu posso pôr alarme também nas faixas de preço. E com isso, tocou o alarme, barabim, barabom, é o sinal que eu tenho, tá? Mas a via varejo, se a gente eliminar, tá? A crise, a gente pode ver que ela domina bem as médias. Quando as médias cruzam, a amarela, a rápida cruza de cima pra baixo, ela entra em tendência de queda. Resistência, resistência, resistência nas médias, resistência. Quando acontece o contrário, a amarela cruza a verde, de baixo pra cima, nós temos suporte, suporte. E aí mesmo na crise, eu fiz suporte aqui, dois dias de alta ainda, conseguiu respirar um pouquinho aqui, mas aí a crise veio, tá? E o que eu resolvi fazer? Apaga a crise, tá? E voltamos pro nível normal, tá? A partir daqui fez suporte e agora as médias já estão ali na faixa dos 10, dos 11 reais, 11 e pouquinho, até a média de 73, 72, perdão, tá na faixa dos 13,82 e a média de 211,38, tá? Vocês estão vendo ali na parte esquerda superior aqui, ó. Deixa eu tirar, ó, ó. Beleza? Então as médias já estão aqui, caso o preço venha a derramar um pouquinho, elas vão com certeza ser suporte, assim como foram em momentos sem crise. Aqui, 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 tá? E também no pré-crise aqui, ó. Beleza, galera? Agora é assim que eu finalizo o nosso vídeo da Via Varejo. Muito obrigado a vocês por compartilharem, curtirem, deem um dislike também, deixem nos comentários, sugestões para os próximos vídeos. Tchau, tchau! Muito obrigado! Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, pra você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem pra mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book pra você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.